A Bianco Gresa é uma empresa nacional, localizada na cidade de Serra, já está instalada lá há 10 anos. Nossos fornos produzem hoje em torno de 1 milhão e 800 mil metros quadrados. É uma empresa que trabalha com material de via úmida, está próxima ao Porto de Vitória, o que facilita bastante também no escoamento da produção para o mercado externo. Já temos trabalhado com as Américas, a Europa e o CENIA. É uma empresa que hoje tem em torno de 300 funcionários, mas que trabalha com um corpo de mais ou menos 1.500 pessoas. Atua em todo o mercado nacional. Para esse ano, a Bianco Gresa trouxe os produtos monoporosa em formato 34 para 59 e no retificado 33 para 58. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto